Beleza, noite de TV com o meu parceiro. Você tem um encontro com a Lois? Que desrespeito. Tudo bem, mocinho? Acorda, parceiro. Hora de passear. Eu tenho um dono e ele... É o Superman. Tá, acordei. O meu cachorro é demais. Oh, só não é muito bom com os outros bichos. Isso aí é nojento. Como assim nojento? Farejar é uma das maiores alegrias da vida de um cachorro. Tipo lamber qualquer parte do corpo. Eu fico me lambendo o tempo todo. É, isso explica o bafo. Superman, eu sou a Lulu. Ajoelhe-se diante de mim, seu... Oh, gente, mas olha só que gracinha. O que está acontecendo? Você é invulnerável. Eu devia estar super bofo agora, não é? Nós temos super poderes. Eu ainda estou pegando jeito. Eu não vi nadinha. Está tudo bem? O meu melhor amigo está em perigo. Vocês têm que me ajudar. Você sabe o que falam dos cachorros, né? Não podem comer chocolate. O nosso amor é incondicional. Somos só um bando de bichos resgatados. Mas somos mais fortes do que pensa. Vamos ajudar a pegar o seu dono lesado de volta. Vê-se. Ativar escudo canino. Escudo canino? Excelente, escudo. Mas parece que doeu pra caramba, né? Não podia ganhar um martelo mágico de repente? Olha o que eu tenho aqui. O Mini Bruce! Pega! Esse brinquedo aí é licenciado. Senão eu vou surtar.